O que você faz, desejo, mas ainda sinto medo Estou aqui há pouco tempo, e o tempo está tão bom Lentamente estou cedendo, novamente estou te vendo Certamente estou querendo, mesmo me afastando É que eu te quero aqui o tempo inteiro Teu jeito bobo só me faz lembrar De coisas boas, teu olhar e beijo Que é como bala doce delirar Tu me pegou de um jeito tão intenso E meu sorriso não dá de enganar Eu quero contar pro mundo inteiro Que com você eu pude voltar do azul pro vermelho Sei que você sente o mesmo Sei que você sente o mesmo Sei que você sente o mesmo O mesmo Que eu Me faz tão bem O que você é segredo Como você gosta, entendo O que você quer, pretendo Te mostrar que pode ser seu Francamente me rendendo Em teus braços Em teus braços terretendo Nas palavras me perdendo Mas é que eu Te quero aqui o tempo inteiro Teu jeito bobo só me faz lembrar De coisas boas, teu olhar e beijo Que é como bala doce delirar Tu me pegou de um jeito tão intenso E meu sorriso não dá de enganar Eu quero contar pro mundo inteiro Que com você Que com você eu pude voltar do azul pro vermelho Sei que você sente o mesmo Sei que você sente o mesmo Sei que você sente o mesmo O mesmo Que eu Sei que você sente Sabe que o que mais Você faz isso também Quero mais Mais além Sei que você quer também Sabe que o que mais Você sabe muito bem Quer mais Eu também Me faz bem te ver também Sabe que o que mais Você faz isso também Quero mais Mais além Sei que você quer também Sabe que o que mais Você sabe Muito bem, tu quer mais Eu também, me fez bem Te ver também Me faz Tu bem Me faz Tu bem Me faz Tu bem 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 Tu bem